Adição com radicais. Vocês perceberam aqui que na adição com os radicais, o número que está dentro da raiz, eles são os mesmos, né? E os índices dessas duas raízes também são iguais. Nesse caso, eu posso efetuar a adição com radicais, ok? Então, aqui, olha, eu tenho, aqui é como se tivesse 1 e aqui é como se tivesse 1, ó, 1, uma raiz de 2 mais uma outra raiz de 2, nós vamos ter um total de duas raízes de 2, não é? Olha aqui, a mesma coisa, ó, quantas raízes de 5 eu tenho aqui? Eu não tenho duas? Então, são duas raízes de 5. Quantas raízes quadradas de 6 eu tenho aí? Não são 3? Então, 3 raiz de 6. Ah, professora, mas aí eu não entendi, eu posso colocar 1 se eu quiser? Pode, ó, 1, pode colocar aqui 1, pode colocar 1, ó, 1, 2, 3 raízes de 6, ok? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.